Eu vou segurar a mezanina Mezanina não tem, mezanina não tem Mezanina não tem O cara jogou fogo na mezanina e me lascou Mezanina tá osso Mezanina tá osso O cara tá de negueve segurando a mezanina A distância que o moleque me matou de 12 É que a 12 tá, sei lá, estranha Doideira O cara jogou